Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Joíma aqui do Joicozinha Prática e hoje nós vamos aprender a fazer super rapidinho um pão de frigideira, gente, que é maravilhoso. Esse pão não leva leite, não leva farinha de circo, muito rapidinho de fazer, ó, na frigideira, dois minutinhos, está pronto. Eu espero que vocês gostem, deixa aqui o seu comentário, que tipo de receitas vocês querem ver aqui no canal e o que vocês estão achando dessas receitas, tá certo? Fazer rápidas pra a gente ter uma ideia do que vocês querem ver por aqui. Então é isso, agora sim, para não demorar muito, vamos para os ingredientes. Então gente, pra essa receita é muito simples, nós vamos precisar de um ovo, vamos precisar de duas colheres de sopa de farinha, pode ser de amendoim, de castanha, pode ser de amêndoas, aqui eu estou utilizando farinha de amendoim, que nada mais é do que o amendoim torrado e triturado bem fininho, tá? Uma colher de sopa de maionese, uma pitada de sal, que tem muita, só uma pitadinha mesmo, e uma colher de chá de fermento para bolo. Fora isso, vamos precisar de algum tipo de gordura para untar a frigideira. Aqui eu vou utilizar manteiga, mas você pode utilizar azeite, óleo de coco, enfim, o que você quiser, ok? Então agora vamos ao modo de preparo. Pessoal, se você não quiser utilizar a maionese, você pode utilizar, no lugar da maionese, uma colher de sopa bem cheia de creme de leite ou requeijão cremoso. Então aqui é muito simples, a gente vai ligeiramente, com o garfo, bater aqui o ovo, até ele ficar com uma texturazinha um pouquinho mais clara. Vou fazer todo o processo aqui com vocês, para vocês verem como é facinho. Ó, feito isso, nós vamos colocar aqui a maionese e vamos bater novamente só até incorporar. ou o requeijão cremoso ou o creme de leite. E o leite que eu não quero utilizar nada é o leite, tá? Vou utilizar a manteiga, mas a manteiga ela não tem lactose, né? Tem só lactase, então ela pode ser utilizada. Mesmo para quem tem intolerância à lactose, no caso. Não quem tem intolerância à lactase, tá? Misturei tudo, vou colocar aqui agora, as duas espéries de sopa de farinha de amendoim, um pitadinho de sal, não vou botar muito sal não, e o fermento para bolo. E vamos misturar aqui até incorporar. Super rapidinho. Vai fazer uma massinha, como se fosse uma massinha de bolo. Tá vendo? Ela fica uma massinha consistente. Fofinha. E pronto, gente. Essa aqui está a nossa massinha do nosso pãozinho. Então, o que é que eu vou fazer? Vou afastar aqui as coisas. Aqui, peguei uma frejideira, vou untar ela. Aí você unta com a gordura que você quiser, ou manteiga, ou óleo, ou azeite. Enfim, o que você preferir aí em sua casa. Vou untar ela aqui todinha, deixar bentada, para não grudar. E depois, a gente vai colocar aqui, com a frigideira ainda fria, a nossa massinha. Agora eu vou levar ao fogo, certo? Fogo baixo. Vou tampar e vou esperar aproximadamente 3 minutos, até ela ficar bem sequinha aqui por cima, como uma panqueca. Ele vai dar uma enxadinha. E aí eu volto para mostrar para vocês o ponto certo dessa massa. Então, vou levar aqui ao fogo, tampada, esperar aproximadamente uns 3 minutos no fogo baixo, e volto para mostrar para vocês. Então, gente, depois que aqui, ó, tá vendo? Ele deu uma enxadinha e ficou bem sequinho, a gente vai virar. Como a frigideira, ó, como ele fica bem fofinho. Como a frigideira, ela estava toda bem untada, olha aí que coisa linda, como ele fica bem douradinho. Aqui eu vou deixar agora só um minutinho, para ele dourar o outro lado, e aí eu já tiro para cortar para vocês verem. Então, pessoal, olha aqui como está lindo o nosso pãozinho, gente. Olha aqui, super fofinho. E só vamos ver uma panqueca. É um pão preciso, um pãozinho fofinho, uma panqueca fininha. Corta aí agora para a gente ver, Julinha vai cortar. Nossa, é tão fácil de cortar, ó. É, a textura dele é excelente. Olha aqui para eu mostrar para vocês, gente. De blogueira, coloca até a mão. De blogueira. Vocês estão vendo? Muito fofinho, delicioso, pessoal. Aqui, olha. E você pode... Eita. Olha aqui dentro. Eita que é essa blogueira. Opa. Aê. Então, aqui só é você rechear, né? Parte aqui no meio. E recheia com o que você quiser, com requeijão, com patezinho, com ovos. Fica muito bom e muito fácil de fazer, rapidez. Então, espero que vocês tenham gostado da receita. E se gostaram, já sabem. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal, compartilhem os seus vídeos e bora colocar manteiga nisso. Exatamente. E comenta aqui embaixo o que acharam. Beijão, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.